Vocês sabem que eu não sou muito fã das caixinhas amarelas da Valve Simplesmente porque elas são caras, muitas vezes dropam coisas ruins E eu prefiro abrir caixas aqui no Kidrop, que é o site que eu confio No patrocedor oficial do canal, o site que tem a minha caixa e tudo mais E aí eu pensei, vou abrir 100 vezes a caixa mais barata do Kidrop Coloquei aqui o filtro, abaixo de 1 dólar, abaixo de 50 a 100 Sem a caixa mais barata que é essa Mil spec, 26 centavos de dólar Que custa, dependendo aí da cotação atual do dia, cerca de 1 real e 40 centavos Então eu vou gastar mais ou menos 140 reais nessa caixinha Vou abrir 5x5, né, pra não ficar aqui o dia inteiro E o legal é o seguinte, tem drops interessantes aqui nessa caixa, mano MP9, Hot Hot, Ump Blaze, inclusive duas skins que eu tenho no inventário, gosto bastante Temos Mac 10 Fate Essas três aqui, uma dessas três aqui, mano, é Profit, demais Tem várias skins que podem dar Profit Mas uma dessas três, tipo assim, é isso aqui pra você retirar na hora, equipar e jogar CSGO Por isso, vamos nesse vídeo, abrir 100 vezes, coloco o contador na tela Eu posso passar porque eu não consigo contar muito bem Então vamos que vamos, ó Desafio 100 caixas mais baratas do CSGO Mais baratas do que as caixas da Valve, mano Então realmente, essa é a caixa mais barata do CSGO Até onde eu tenho conhecimento Também, eu não fico abrindo caixa em diversos sites diferentes Porque não dá pra confiar em todos Mas no que drop, dá pra confiar, inclusive, no que drop tem toda a parte legítima aí Cada vez que você dropa uma skin Você pode vir aqui no comprovadamente justo e checar e tal Os algoritmos, a semente, o drop Então vamos que vamos Vou abrir 100, mas vamos ver, mano Vamos ver Se der louco, eu abro umas 150, 200, sei lá, tá ligado? Quanto mais eu abrir, mais vai ser a chance de dropar uma dessas E, obviamente, quanto menos caixa eu abrir Maior a chance de pegar skins comuns e nada raro, tá ligado? Mas, eu acho que abrindo uma 100 Eu já tenho uma chance bacana de pegar Pelo menos a 1 guzinha Não, pelo menos a Mac 10 Cada vez que eu abro 5 caixas, eu tô pagando 1 dólar e 30 Então, se vier menos de 1 dólar skins É prejuízo, mano Vamos ver A maioria das vezes, eu acho que tá vindo perto de 1 dólar Beleza Então, bom, não estamos lucrando muito Não estamos perdendo Até que a gente dropa alguma coisa muito boa Que eu espero que aconteça Pelo menos abrindo 100 vezes essa caixa É pra acontecer E aí, quem sabe, a gente não pega Talvez e faça um upgrade mais maluco ainda Sei lá, né, mano? Por que não? Bora Já tô chegando na metade das 100 caixas já E não vem nada, né? Na verdade, veio um monte de porcaria Opa! 4 dólares por causa da Tech 9 É isso que eu falo, mano Quando você é bastante, você tem uma chance maior De fazer um profit e tal Mas não foi ainda o profit que eu queria Nem esse Não sei se eu vou abrir só 100 Se eu vou abrir cento e poucas Pode ser que abrindo 100 Não venha a Mac 10, velho Que era a skinzinha que eu queria pegar, pelo menos Mas pode ser que nessa 100 venha uma skin melhor Do que essa de 4 dólares E a gente faça um upgrade insano com ela, por exemplo E tente um lucro ainda maior Vamos, vamos, fia Mac 10, feio de fala dela Caraca, olha Eu pedi a skin certa Porque a chance dela tá bem maior Do que a Blaze E do que a Hot Hot Beleza Até que dormiu ainda, mano Eu perdi as contas de quanta caixa que eu abri Acho que já tá chegando em 100 Vamos tentar mais um pouquinho O lucro MP9 Não acredito, mano Dito e feito, velho Não tem como Quando você abre uma porrada da caixa Você buga o sistema, tá ligado? E aí, força a vir o drop, mano Nossa, pegamos a skin mais rara da caixa Esse drop foi insano, velho Eu acho que deu 100 caixas Mas agora eu tô empolgado Se você deixar muito like nesse vídeo Compartilhar aí Manda com os amigos Deixa um comentário também O que você tá achando dos vídeos do canal Se tiver bastante interação Para dar aquela fortalecida no algoritmo e tal Eu vou fazer mais vídeo abrindo a caixa mais barata Não precisa ser só mais barata Tem umas outras caixas bem baratinhas aqui Que é bem acessível para todo mundo, tá ligado? Caixa aí de 50 centos de dólar 35 centos de dólar, né? Que dá mais ou menos 2 reais Dá para você abrir essas caixas aí De graça, mano Com o código login você ganha 50 centos de graça A primeira vez que você usa aí Logando com a sua conta da Steam Ou seja, dá para você abrir qualquer uma dessas caixas aqui Se você pegar 50 centos dá para abrir essa, por exemplo Deixa eu ver se essa aqui é aquelas caixas meio troll Não, não é caixa troll não Tipo assim, o que é caixa troll para mim? Tem 99% de chance de vir um item ruim E 1% de chance de vir um item bom É mais ou menos a caixa da Valve Essas caixas aqui que tem várias skins Que dropam várias skins diferentes Geralmente não é caixa muito troll Inclusive dá para vir aqui a AK Ice Cool Posso vir fazer um vídeo de 100 vezes Essa caixa aqui Tentando pegar a AK Ice Cool Se você quer esse vídeo Deixa nos comentários Que eu peguei essa P90 Não custa nada Nossa, agora me dei mal Fiquei curioso para ver a porcentagem de fade Dessa MAC 10 A MP9, vocês sabem Eu já tenho uma Que é a minha MP9 souvenir Com adesivo do Fer e tal Então não quero uma sem adesivos não Mas a MAC 10 fiquei curioso E olha só Eu não sei dizer se tem um bom fade ou não Só de olhar pelo menos eu não sei Mas aí, não vou fazer desfeita não Não vou fazer desfeita não Vou pegar a MAC 10 porque é uma skin que eu gosto E profit realizado aí Na aberturinha das skins Que realmente eu profitei bastante Gastei mais ou menos 26 dólares Se fosse 100 caixas, né? Acho que eu abri umas 105, 110, sei lá E só a MAC 10 e a MP9 me deram 50 dólares Então deu 100% de lucro só essas duas skins Mais as outras skins aí que eu peguei Que eu também vou fazer uns apigüentes depois Então não esquece de checar E o Keydrop você pode adicionar fundos De várias maneiras Ganhar bônus aí também Para coletar skins grátis Você pode pagar com diversas formas Tem aí as próprias skins do CS Gold Seu inventário Tem aqui criptomoeda Cartão de crédito Paypal Você pode pagar Mercado Pago Pixboleto E usando o código promocional Aluguin você garante 50 cents de graça Se você nunca tiver usado o Keydrop E você pode sempre usar aí o meu código Para ganhar um bônus na hora de depositar Tamo junto e a gente se vê na próxima Galera, falou!